Entre os dias 15 a 19 de maio será realizado um mutirão de vacinação dos imunizantes Pfizer Baby para faixa etária de 6 meses até 5 anos e Pfizer pediátrica para crianças de 5 até menos que 12 anos de idade em 20 unidades de saúde da família do município. Nós vamos funcionar na semana que vem, todos os dias da semana. Cada dia da semana serão abertas 4 unidades. Nós distribuímos de forma que fique uma em cada canto da cidade para facilitar o acesso para a população. E a gente vai estar disponibilizando a Pfizer Baby e a Pfizer pediátrica para as crianças que estão com cartão atrasado. Então as crianças que às vezes fizeram D1 no sábado de vacinação que nós fizemos no mês de março, no mês de abril pode estar verificando se está atrasada essa vacina e procurar essas unidades nesses dias. Na segunda-feira, dia 15, a vacinação será nas OSFs dos bairros Novo Horizonte, Gramado, Brasil e Itamaraty. Já na terça, dia 16, nos bairros Sebastião Amorim, Jardim Paulistano, Sorriso e Alto Limoeiro. Na quarta, dia 17, no Ipanema, Alvorada, Jardim Esperança e Varze. Dia 18, na quinta-feira, nas OSFs do Jardim Panorâmico, Lagoa Grande, Padre Eustáquio e Nova Floresta. E por fim, no dia 19 de maio, sexta-feira, nos bairros Cristo Redentor, Alto da Colina, Guanabara e Jardim Paraíso. É importante levar o cartão de vacina para a gente verificar a data, se já está com intervalo ou de quatro semanas, ou de oito semanas, ou de quatro meses, que são os intervalos preconizados para essas vacinas, e levar um documento que tem um CPF, porque o registro delas são feitas no sistema de informação que utiliza o CPF, para a gente estar fazendo o registro. A enfermeira de epidemiologia, Vanessa Machado, alerta que durante o mutirão não ocorrerá aplicação da primeira dose contra a Covid-19. Só as que estão atrasadas, nessa semana a gente não vai estar fazendo primeira dose, nem da Pfizer Baby, nem da Pfizer Pediátrica, vai ser apenas segunda dose e terceira dose da Baby, e segunda dose e o reforço da Pediátrica.